Fala galera, tudo bem? Hugo Pessoa. Hoje a gente vai trazer pra vocês como exportar do ZBrush pro Substance Painter. Surgiu umas dúvidas assim a respeito durante essa semana e a semana passada, então a gente vai fazer esse vídeo explicativo aqui pra você tirar um pouquinho das dúvidas. Não é o único método, não é o método absoluto, mas funciona. Se você seguir esses passos, com certeza você vai ter sucesso aí no que você quer fazer. Beleza? Vamos embora? Bom, aqui dentro do ZBrush, nossa, vou salvar agora. Isso salva várias vezes. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai ter que estar com a sua modelagem definida, tá? Então, encerrou a parte de modelagem, você não vai mexer mais em nada, a não ser que você queira acrescentar acessórios que nem vá pra Substance ou vá depois, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você esteja com a modelagem toda finalizada por questões de processo, pra você manter um processo, um workflow bacana pra você mesmo, tá? Então, você finalizou toda a modelagem e você agora vai ter que abrir as malhas. Pra você ir pra Substance, tudo que você levar tem que estar com a malha aberta, assim como os programas de renda. Se você for renderizar no Max, se você for renderizar no Marmoset, no Maya, no Blender, enfim. Você vai ter que estar com a malha aberta. E pro Substance pintar e identificar onde está cada polígono, você também tem que ter aberto a malha também. Então, se você vai abrir aqui no ZBrush, a gente vai fazer alguns, vai trazer alguns dicas. Por exemplo, isso aqui é uma mão, né? Uma luva com uns foguinhos aqui. Eu até dei uma corzinha aqui só pra separar, tá? Mas não seria um mapa de Diffuse que eu iria usar pra lá. Mas vamos supor que eu fosse levar isso aqui, né? Eu quisesse levar isso aqui. Eu sei que o fogo é um material e eu sei que a mão, a luva aqui, o pedaço da mão, é um material diferente do fogo, obviamente. E como é que eu faço pra ter essa diferenciação quando eu for levar pro Substance? Porque a Substance identifica tudo como uma coisa só. Se você fazer, a primeira coisa que foi feita aqui é você criar ilhas de UV. Esse foguinho, ele é esse aqui. Tá? Esse é o mapa aberto dele. Não alterei nada, foi o mapa original do ProposyBrush. Funciona porque a gente quer fazer, funciona. Beleza? Ele tá aberto lá e pra funcionar aqui, o que eu fiz foi, cada foguinho desse era uma substância separada. Beleza? Então, depois de finalizar, aqui não tá finalizada ainda, nível de exemplo aqui, eu abri a malha de cada uma, joguei lá, cada um num poligrupo diferente. Depois disso, você vai ter que dar um Merge. Só que quando você der um Merge, você cria com a UV selecionada aqui, que originalmente vem desmarcado. Você marca, dá o Merge e ele vai criar uma subtool complexa, né? Junto com várias subtools, só que respeitando os poligrups aqui e cada uma vai tá com a malha aberta. Só que quando você faz isso, você tem que abrir a malha antes de cada uma, antes de dar o Merge. Só que quando você dá o Merge, ele junta todas as malhas na posição que você tava originalmente. Aí você tem que ir de novo aqui no plugin e abrir a malha de novo. Tá? Eu não vou abrir. Aí ele vai abrir aquela malha que eu mostrei. Beleza? Ele vai juntar todas as subtools e vai abrir uma malha organizada sem uma sobrepor a outra, pra gente poder textualizar isso aí e dar diferença. Então, se você quiser, por exemplo, aqui eu vou dar uma textura, usar um material lá, um shader pro fogo e um shader pra mão. O que é que você faz? Você vai criar um mapa de ID. Tá? Isso tudo na abertura de malha ainda. Você vai criar um mapa de ID se você quiser variar as cores. Ou seja, você vai pintar uma mão com polypaint mesmo aqui. Vermelhona, vamos supor. São cores sólidas, tá? Cores fortes e contrastantes. Vai ajudar isso na hora do substâncio fazer o cálculo lá. E você vai usar o fogo, por exemplo, um verde bem forte também. Então, RGB, né? Aí você não usaria o azul. Mas usaria o vermelho e o verde. Mas tanto faz. Qual seria a cor? Tá? Isso não importa. Só usar cores fortes e sólidas e que contrastem bem legais, assim, na hora que você estiver exportando isso aqui. Então, seria isso. Certo? Abriu malha, separou o mapa de ID. Se você quiser colocar mapas diferentes, você vai colocar... Tá, desse... Vamos usar o laranja que já tá aqui. Então, seria basicamente... Bom, o negócio tá na frente aqui do... Então, seria basicamente isso, tá? Dar um fio color aqui. E no... Na luva... Deixa eu tirar a textura. Pronto. É... Aqui esse vermelho não ficou legal, né? Com esse laranja. Então, colocaria um verde. Pra dar esse contraste. Beleza? E na hora de eu exportar lá o FBX. Importante saber disso também. É legal você exportar com o FBX. Não com o OBJ. Então, você vai aqui no Zee Plugin. FBX, Export e Import. A mara que estiver selecionada. Não. A mara que estiver visível. Só tô com as duas visíveis aqui. E aqui, Exportar. Beleza? Na hora de exportar... FBX, Luva. Aí você nomeia. Mas é importante também você nomear com o sufixo, né? Você tem que usar um sufixo dentro do Substance. Até ele fala lá em alguns momentos. E esse sufixo, por exemplo, a gente colocaria aqui... Luva... Ovo... Low. Você tem que usar o sufixo Low e o sufixo High. Na verdade, você tem que usar um sufixo. E a galera trabalha muito com Low. E com o High ficou padrão. E a gente usa isso também, tá? Como a gente tá fazendo essa exportação... Pra apresentação de um personagem colecionáveis. Ou seja, isso é um personagem que vai pra Print. A malha é bem pesada. Então, não vai fazer diferença. Se vai ser Low, se vai ser High. Eu vou usar sempre a mesma malha pras duas questões. Se eu quiser, né? Se for necessário lá. Dentro do Substance. Aí exportaria e tal. Beleza. Só que antes de exportar, você tem que fazer outra coisa. Você tem que decimar o modelo. Porque com a poligonagem muito alta, não vai funcionar. Essa luva aqui, ela já tá decimada. Tá com 155 mil polígonos. Tá até baixo. Mas a título de exemplo, pra gente ficar de boa lá no Substance, eu vou reduzir pra gente não... Porque quando eu ligo o programa de captura de tela, puxo um pouquinho mais do PC, fica um pouquinho mais lento ainda. Pra não ficar muito lento, eu resolvi fazer assim. Beleza? Mas o ideal é que você exporte aí com 1 a 2 milhões de polígonos. Tá de boa. Esse fogaréu todo aqui tá com 2,5 milhões. Daria até pra trabalhar assim também no Substance. Vai variar muito do teu hardware, da tua máquina. Tu vai ter que sentir isso aí. Se você consegue, por exemplo, reduzir a poligonagem pra 500 mil e não tá perdendo muito detalhe, funciona também. Você leva lá pro Substance. Tá? Mas quanto mais polígonos você conseguir levar e trabalhar de forma suave, você leva. Tá? De 1 milhão a 2 milhões. Tem gente que dependendo da máquina, leva até 4 milhões. Mas é um produto, né? É um software pra você trabalhar de forma um pouco mais rápida que isso, né? Ele não é propriamente... Não é que não funcione. Funciona. Mas ele não é propriamente pra abrir uma malha com tanto polígono lá dentro. Por isso que tem o Low e por isso que tem o High. Você seleciona o Low pra trabalhar lá na Viewport, mas o Bake, né? A exportação que ele vai fazer da textura, ele vai fazer baseado no modelo High. E vai funcionar com a textura High Poly também, beleza? Mas aqui, como a gente tá fazendo pra print, vai ser tudo High. Vai ser tudo paisadão mesmo. Mas enfim, decimou, tá? Quando for decimar, é importante você deixar marcado também que você quer Keep UVs, tá? Se você pintou o modelo aqui dentro do ZBrush e quer exportar a textura, o Diffuse, Use and Keep Poly Paint, beleza? Isso é um inglês, meu amigo. Aí, beleza. Normalmente eu uso só o Keep UVs, quando eu vou texturizar tudo lá. A não ser Pele, que dá pra fazer alguma coisa bem legal aqui dentro do ZBrush. Mas, foi. Então, decimou, você vai escolher quantos polígonos vai pra lá, tá? Sufixo Low ou High e exporta como FBX. Quando você exportar como FBX, já foi. Aí a gente começa a abrir já dentro do Substance, certo? O importante é saber que quando você tá com esse mapa de ID aqui e exportando do ZBrush, você vai ter uma hora lá que você vai ter que selecionar Vertex Color dentro do Substance. Se tiver vindo de um software poligonal, você vai ter que escolher Material Color, tá? É a leitura que ele faz lá dos mapas de ID. Mas, é isso. Cor de básica, contraste. Vamos ver agora como é que a gente vai trabalhar lá dentro do Substance. Como é que a gente vai concluir essa exportação por lá. Beleza? Deixa eu finalizar aqui e eu volto já dentro do Substance. Fala, galera. Voltou aqui no Substance já, tá? Então, como é que a gente vai fazer? New. E aqui ele vai te dar o PBR, né? O Physically Basic Reality. Se eu não me engano é isso. Baseado fisicamente na realidade. Baseado, não é um shader tipo 100% real. Mas é um shader que salva muita coisa. Pra quem precisava calcular IOR, refração da água, refração do não sei do que, quando entrava, dia a pena do dia, enfim. Era a maior complicação trabalhar com shaders. Ainda é, pra quem quiser. Então, os PBRs, né? Eles dão uma solucionada nisso aí. Beleza? Pra reduzir e otimizar o tempo. Então, a gente vai selecionar aqui a luva, logo, logo, tá? Não vai diferenciar do rack, como eu falei, nesse caso. Aqui, a resolução do documento, pra ficar mais de boa dentro do Preview, eu vou trabalhar com 2048. A tua máquina foi bem interessante aí. Você pode trabalhar com 4K. Mas não faz muita diferença. Mas 2048 você já consegue ver uns efeitos legais dentro da Viewport. Então, é bacana deixar isso aí. Beleza? DirectX... Blah, 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 blah. Vou colocar no outro projeto. Esse aqui vai depender da sua placa de vídeo, tá? Então, eu vou dar OK. Ele vai calcular. O importante é você saber que dentro do Substance, e nesse processo todo, tanto é dentro do Brush, decimar, abrir malha e tal, é uma coisa que vai demandar tempo, tá? Então, você tem que ter paciência, porque abrir subtubro por subtubro, dentro, exportar, abrir malha, não sei o quê. Então, você vai ter que ter cuidado com o Deadline. Não é um processo rápido. Você vai ter que ter cuidado com isso. Vai ter que escolher realmente o que é que você precisa exportar para fazer a textura fora do software que você está trabalhando. Fora do Max, fora do Brush, fora do Maya, do Arnold, ou do Blender. Então, vai depender muito disso aí. É um processo que você tem que ter paciência e saber que vai ter um processo dentro do processo, que vai levar um tempo. Então, vai com calma. Então, se você for na ansiedade, já esperando ver o resultado final, pode se frustrar, pode ser uma coisa bem mais demorada ainda para você. Então, estrutura tudo bem certinho, tá? Termina a modelagem, finaliza por lá, para depois vir para o lado de cá. Bom, ele abriu aqui. Abriu até rápido. Como eu falei, a malha está leve, né? Para trabalhar, mas você vê como ele já é um pouco lento, assim, na rotação, né? A primeira coisa que você faz é isso aqui, Textures Settings, você vai fazer o Bake. Você vai procurar essa aba Textures Settings, eu não sei onde é que está no seu programa, mas você vai procurar e vai fazer o Bake Mesh, tá? Aqui, você já dá a saída, de como você vai querer esse Bake. Normalmente, 4K é o indicado. Aqui, a dilatação, ele cria uma margem por fora da UV. Uma margem, é como se fosse uma margem de segurança. Para quem trabalhou com impressão, a gente tem uma margem de corte, que é uma margem de segurança, para você cortar ali, que o resto pode ser descartado. Então, você coloca aqui uma dilatação de 5, está de boa, tá? O Cade File aqui é uma gaiola que ele cria, dentro desse mapeamento, mas não vou mexer nisso aqui, não precisa. Às vezes, quando dá problema na abertura da malha aqui dentro, às vezes, esse queijo faz, se você mexer, você consegue ter uma resolução desse problema, tá? Aqui na distância frontal, distância traseira e tal, você pode mexer e pode solucionar. Vai depender de cada caso. Aqui, ó, quando ele fala do High Poly Mesh Sufix, o sufixo de High e o sufixo de Low. Esse é o que ele está usando. Se você usou um diferente, você teria que mudar aqui. Como a gente usou Low e High, eu vou deixar disso aí, mas a gente não vai usar agora. Para testar, para ver se está tudo funcionando, você pode reduzir isso aqui para 1024 até e renderizar só um dos mapas aqui, fazer o bake só de um dos mapas. Eu acho que está tudo ok. E agora a gente vai dar o bake nesse mapa todos aqui, que alguns Smart Materials dentro do Substance precisa disso. Não necessariamente você vai usar tudo, mas alguns precisam e pode fazer diferença para você. Mais na frente, tá? o ID, só não vou usar o ID. A gente criou aquele ID ali dentro do High Poly da gente, que é a mesma coisa que o Low nesse caso. Então, não vai ter problema. Aqui é onde eu vou selecionar o FBX High, se eu estivesse trabalhando com Low e High. A diferença é que aqui no Low, aqui no High, eu criei com o mapa de ID. Então, não vou bakear isso aqui. O mapa de ID, depois eu vou usar o mapa de ID para separar as texturas. e esse processo demora um pouco, tá? Como eu falei, vai ter que ter paciência. Então, deixa eu colocar aqui para ele bakear. Se começar a demorar muito aqui, vai demorar um pouquinho. bom, eu volto quando terminar, beleza? Bom, voltando aqui, eu percebi que aconteceu um problema, não um problema, mas um erro, um esquecimento meu. Então, é importante seguir o processo, tá? Dentro do ZBrush, para você usar o Material ID, você tem que estar tudo dentro da mesma subtura, beleza? Então, lá na hora de exportar, eu não dei um merge na luva e nesse fogaréu todo aí. Então, ele já me trouxe separado na exportação do FPX como dois arquivos diferentes, dois subturos diferentes. Então, eu vou conseguir trabalhar aqui de forma independente dentro dos shaders, sabe? Então, eu não precisaria do mapa ID. Aqui, eu precisaria, se eu tivesse dado o merge, ele ia utilizar a mão vermelha e o fogo verde para eu poder trabalhar com material diferente de sentar com dois subturos aqui dentro da substância, tá? Como está um processo leve, para você não ficar com vários subturos aqui, que o programa realmente não aguenta se você não tiver uma máquina muito boa e se a poligonagem a contagem for muito alta no final das contas. Então, por isso que a gente tem que dividir esse processo dentro da substância, tá? Mas aqui, basicamente, é isso. Deixa eu ver se faltou mostrar mais alguma coisa. Está vendo? Ele está tudo entrando no set de configurações da luva, né? Só da luva. Então, tudo que eu estou alterando aqui, está sendo baseado só realmente no que a luva tem para oferecer. Então, não fez diferença usar o Material ID aqui. Ele é aqui, não? O ID é o Vertex Color, porque veio do ZBrush se fosse de um software poligonal, Material Color. Beleza? Como o Max, por exemplo. Mas já está tudo aqui mapeado, tudo exportado. Esse bake funciona, galera, para o programa. Como você está trazendo ele de modo do programa, o programa faz isso para ele recalcular tudo, onde estão as margens, onde estão as linhas, onde estão os limites, né? As cavidades, a altura, a largura, tudo. Para ele identificar isso, para quando ele aplicar um Smart Material, por exemplo, ele saber onde está tudo e conseguir replicar isso aí de forma mais fiel. Então, é por isso que a gente faz esse bake antes de trabalhar com qualquer coisa aí. Acabou? E assim você vai construindo essa textura depois. Bom, basicamente é só isso. Exportou o ZBrush, seguiu aquele passo a passo ali, terminou a modelagem, abriu malha, decimou, viu a poligonagem, manteve as UVs, se tiver Diffuse, manteve o Polipent também, se for separar o Material ID, separar ali, pintar, usar o Polipent, usar o Polipent na exportação, aí você pode trabalhar a exportação, tipo, do low você faz sem o Polipent e no high você faz com o Polipent, tudo faz. Ele vai interpretar ali, você fez o Vertex Color, ele vai interpretar os mapas aqui de ID, para você separar depois. Depois exportar em FBX, escolher lá os visíveis, exportar em FBX, Polipo Substance trabalha bem melhor com FBX do que com a BJ, e acho que é isso, beleza? Aqui está pronto para a gente começar a detalhar, começar a texturizar da forma que a gente quiser. Fechou? Espero que tenha ajudado você, espero que ajude outras pessoas também, curte aqui, se você curtiu, compartilha, se você for compartilhar, comenta se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, se quiser ver uma texturização de alguma coisa específica, fogo, água, terra, ar, coração, vamos embora? Valeu, conta comigo, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.